O clube colombiano registraram queixa de um assalto de 18 mil dólares no hotel onde estão hospedados. O suposto assalto foi na madrugada de ontem neste hotel no centro de Porto Alegre, onde está a delegação colombiana. Segundo o diretor de futebol do Atlético Nacional de Medellín, Juan Montoya, dois homens armados e com o rosto coberto entraram no quarto dele e levaram 18 mil dólares e um cartão de crédito. O gerente do hotel, Darcy José da Silva, registrou ocorrência aqui na delegacia de roubos em Porto Alegre, ao contrário dos dirigentes do Nacional, que foram convidados a depor. Uma série de perguntas com respostas confusas acabou num depoimento de quase três horas, que envolveu também o presidente e o vice do clube colombiano. Entre outras coisas, o delegado Ebert Ferreira quer saber por que Juan Montoya abriu a porta desconhecidos e deixou tanto dinheiro fora de um cofre. Para isso vai fazer uma reconstituição ainda esta madrugada. Já os colombianos afirmam que toda a confusão não vai prejudicar o clima para o jogo com o Grêmio aqui, muito menos em Medellín. Eu só tenho agradecimento com a gente do Grêmio, com a gente do Porto Alegre, com a gente do Internacional, com a aficiência, porque nos trataram muito bem.